E aí galera, o talento já foi dado já, ó, passei um limpa-pneu, aí ó, não é pretinho, não é limpa-pneu porque ela não fica preta, fica só limpa, fica fosca, ó, o barquinho ficou de ouro, aqui ó, a ulceria também tá boa, tá umas madeiras mais levantadas aqui a outra ali, mas quando eu pôr peso elas consertam, né galera, aí vai ter novidade essa semana, fé em Deus, Deus pode virar um negocinho aí pra nós aí galera, balança lubrificadinha, aí passei um limpa-pneu aqui também, pra ficar de ouro, aí a placa aí aqui, a placa de identificação pra saber que é nóis que tá no cap aí, aí quer ver essa placa aqui, deixa bonita imagem, isso aqui ó, estrela solitária, aí ó, Michelin, ai meu Deus, não é perigoso, é o Michelin, aí ó, aí o banquinho ficou de ouro, ó, aprumadinho, esse banquinho, esse banquinho era todo caído pro lado de lá, agora ficou firme, ó, e ficou zero bala, ali tá os moídos ali que eu tava arrumando a carroceria, mas é isso aí, né galera, ele já tá abençoando muito aí, e Deus abençoe que vai ter novidade aí, fé em Deus abençoando muito, ó, e aí, 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 ó,